Música 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 Ok, ok, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá, Xish! Olá, Xish! Olá! Você veio? Sim, você veio lá? Sim, ela veio lá ontem. Olá, Xish! Você vai lá, você vai lá? Você vai lá, Xish! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Uau! Uau, eu estou feliz! Mamãe, você... Mamãe! Mamãe! Você ainda vai vender esse trabalho? Uau, meu filho! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda vamos lá, cara, você vai vender sua filha como não tem seu marido. Você vai vender sua filha como não tem o amanhã. Vocês são pessoas que estão morrendo? Um, desculpa, meninos que eles pegam! Para perguntar suas filhas que eu tomava, eu não vou me fazer. Então, ok? Eu estou preso, eu, eu estou preso. Se você quiser entrar, entrar na outra lado. Eu vou levar você para Ngoa, se você irá para Ngoa, e deixe a multas te restam. Eu sou muito sério, eu sou muito sério, isso é um erro. Como você pode estar aqui, sofrendo com que seu irmão e seu irmão é um bilhão? Isso é um erro, não é aceitável. O que eu quero dizer, isso é muito tarde, por favor. Não, eu quero ver, eu quero ver isso. Como você pode estar sofrendo assim? Quando você diz que ele é um bilhão em Lagos, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Você é o mesmo irmão, o mesmo pai, o mesmo irmão. Isso é tudo, tudo. Ele disse que Edoce não quer ajudar as pessoas. Você vê, Edoce é seu amigo e os dois ficarem em Lagos. Então, por favor, você não me inquire de ele? Se você me perguntar essa pergunta de agora até a eternidade, eu não vou responder. Ok, eu quero ver. Por favor, eu não quero qualquer coisa com esse dinheiro, por favor. Eu vou ver com o Edoce em Lagos. Só faça isso. Mãe? O que é? Ok, agora. O que é? O que é? É, 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 é. Eu não quero ver. O que é? É, 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 é. É, 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 é. Antes de 9h de amanhã, você recebe R$6 milhões Então, a gente vai fazer R$6 milhões Então, amanhã, antes de 9h, eu vou fazer R$6 milhões Uma vez de 12h, eu vou fazer R$6 milhões A gente não tem que ter errado A gente não tem que ter errado Ok, mano, um amor, sim? Não tem que ter errado Não tem que ter errado Não tem que ter errado Por que você está aqui? Por que você está aqui? Você vive na mansão que é seu Você tem outras casas? As caras que eu vi fora, elas estão te aborando Mas sua mãe e seu irmão estão vivendo Naquela casa pobre Não é isso que você está aqui? Como você está aqui? Não tem que ter errado Não tem que ter errado Não tem que ter errado Eu estou ouvindo Eu disse que eu estou ouvindo Você sabe que eu posso confortável construir uma casa com meu irmão e minha mãe Eu posso estabilizar meu irmão para fazer qualquer tipo de negócio Eu posso até comprar ele em um carro através de seu telefone Eu sei agora Eu sei que isso não custa você nada Não tem que ter errado Não tem que ter errado Não tem que ter errado Você é meu amigo Você é minha família Não tem que ter errado Eu sei agora Eu sei agora Eu sei agora Você sempre teve seu irmão e sua mãe Eu me perguntei Por que isso? Não tem que ter errado 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 Eu sei agora Eu sei agora Se você vê que Alfonso é meu irmão Espere Zul gamê Por que você está tratando A dozer um dosier fege, aqui. Vocês estão me confundindo. Aloysius me envolveu. Você envolveu ele para Aloysius. Ah! Eu gostaria de você. Fique-se com Aloysius. Perce-se uma pergunta simples. Por que você está tratando um dosier fege, aqui? Você não está feliz. O que é isso? Eu estou feliz, Nogoro. Eu estou feliz, Nogoro. Não, você não está. It has nothing to do with you And you call yourself my boyfriend You claim you love me so much That you want to spend the rest of your life with me And you find it difficult sharing your problems with me Am I a stranger here? Okay, okay, I will tell you I will tell you I'm not happy because of what I saw In the village yesterday And what was that? You know that my friend that came back from South Africa With lots of money The one that was chatting with you in your one room apartment And before you traveled Exactly What was that his name? Eduze Yes, Eduze What about him? Can you believe it that his mother and only brother Are living in abject poverty in the village As in eating from hands to mouth God have mercy Are you kidding me? I can't understand I can't comprehend How can Eduze have so much money Living in affluence He cannot take care of his mother and only brother Does it make sense? I don't just understand Munda shall never end I am going to see to the root of this I want to know why Eduze Should have all this money And leave his mother and brother To die in poverty Munda shall never end Oh my god 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 O que você quer fazer? Pai-me o dinheiro para você, porque você não quer fazer isso. Mas, como é isso? Quanto é? 500. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. O que é? O que é? Quem é? Eu? Você deve estar pensando. Você deve estar pensando. Eu não sou sua mãe. Veja para quem é sua mãe. Por que as pessoas me tratam assim? O que eu fiz? Não há ninguém. Todos aqui não me veem como o diabo. Isso não é tão legal. Porque nós não temos o que você. Você sabe o que você faz. E até você faz isso, há um sacramento que está brilhando você. Você entende o que estou dizendo? Sim, você disse. Eu não tenho respeito por isso, porque eles são apenas papas. Eu estou aqui. Vá com seu dinheiro, porque eu não preciso. Edozie, vá com seu dinheiro. Peguei seu dinheiro aqui. Edozie? Edozie, come and take your money and go. Nós não precisamos de você. Peguei seu dinheiro e ir. Não deixe aqui, Edozie. Edozie, come onete. Eu não deixe seu dinheiro. Edozie, come and take your money and leave. Ei! Você não quer ir lá? Não tem problema. Eu vou ir lá porque eu não deixe seu dinheiro. Eu não deixe seu dinheiro. Eu não deixe seu dinheiro. Vra a depressão, ralte. Agora fique em mãos, você se arrisar. Não deixe seu dinheiro. Não deixe seu dinheiro na casa. Não deixe seu dinheiro. Vra a depressão. Levante seu dinheiro, por favor. Não deixe seu dinheiro. Devante minha relação. Pronto, mamãe. Pronto... Adesso que vem aqui. Pronto. Por quê? E aí Everything, everything Everything, everything Everything, everything Everything you do Comes back to you You can never run away Everything, everything Everything, everything Everything you do Comes back to you Everything, everything Everything, everything, everything You do Comes back to you Everything, everything Everything, everything But I'm telling you that I love you What's your name? I'm not saying that I'm here Got you real money I'm here O que é a alegria agora? O que é a alegria? O que é a alegria? Eu fiz dinheiro por causa de minha família Minha irmã e minha mãe Mas agora, eles têm me rejeitado Eles têm me rejeitado a minha mãe Eu desejo que eu pudesse voltar para o tempo O que é a alegria? 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 Eu não vou saber! Eu não vou saber o que é a alegria O que é a alegria? O que é ela? E aí? Por que a sua face é assim? Fale comigo e eu sou a sua mãe, o que aconteceu? Eles rejeitaram você. Sim. Eles rejeitaram você. É por isso que a sua face é assim. Como se alguém morreu. Meu filho, olha. Próxima a sua face e rir para sua mãe. A sua mãe, não é? Só a sua mãe. Só a sua mãe. Só a sua mãe. Só a sua mãe, só a sua mãe. Um, 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 um... Oh, minha mãe. Tchau. E aí? Olha, eu te lhe dizer. Que Deus te levou de toda a cidade e voltou sem. Isso é suficiente para dar glória a Deus. Muitas pessoas não foram mortas. Então, por que a gente não tem que agradecer a Deus? Go in and cry, Senhor. Take your back. Your mother prepare to be right. Go in! I think of myself. I have not smiled for the past 6 days. What can I do if not the good smile on your face? Let's go in! I am happy you enjoyed it. I am happy you enjoyed it. You are welcome. Hey! Mama! I am waiting for you. Mama! I am waiting for you. Mama! I am sorry. Let's call the spirit the spirit. I am waiting for you. What is it? You went through hell just to see us. And all I do is eat your meal every now and then and say, Morning, Mama. Afternoon, Mama. Night, Mama. I am tired of Mama. I am waiting for you. I am ready to know them! My son. My son. My son. Mama. I am waiting for you. God should fast forward His time. God's time is best. God's time is best at all! You can't fast forward God's time for Him. Você vê, Deus tem o seu time para todos nós. Alguns, eles têm deslizado antes de ir à universidade. Alguns, eles têm deslizado de universidade. Alguns anos depois de ir à universidade. Por que não ser paciente? Então, eles têm deslizado de universidade. Eles têm deslizado de universidade. Um dia, Deus te ensinou a dar um trabalho. E o seu desejo será plantado. Eu sou paciente. Como você está? Você está bem. Você tem um pedido para fazer isso. Você quer ir para a cidade? Você quer ir para a cidade? Você quer ir para a cidade? Você quer ir para a cidade ou entrar em casa? Você quer ir para os cidadãos? Você quer ir para o estado? Você tem que seu serviço para diferentes empresas? Por que não esperar para eles te chamar para o trabalho? Um dia, um dia eles te chamam. Eu sei. Eu sei. É isso que eu estou comendo. Um dia, um dia. Um dia, um dia. O que é isso? Há um dia com 40 anos. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, não, não! Meu irmão, não podemos continuar assim. Não faz sentido. O que nós fazemos é comer e dizer mamãe, me agradeço na manhã. Na tarde, mamãe, me agradeço na manhã. Nessem, mamãe, me agradeço na manhã. Como você não está cansado? Aba, se você não está cansado, eu estou cansado. Não conheço ninguém na cidade. É o problema. Não tem um filho, não tem um filho, não tem um filho. Não tem um lugar de ficar. Eu não sei. Eu não sei o que o policial está aqui. Eu não sei o que o policial está aqui. Eu não sei o que está aqui. Vamos fazer a move primeiro. Vamos fazer a move. Vamos fazer com amigos, relacionamentos. Vamos fazer a move primeiro. Vamos fazer a move. Meu nome é que eu sou muito confortável em direto aqui. Eu não sei. 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 Eu vou fazer a move. Eu vou fazer a move. Eu não sei. Eu vou fazer a move. Eu vou fazer a move. É isso que não está aqui. Eu vou fazer a move. Eu vou fazer a move. Eu vou fazer a move. Lembre-se de onde você está chegando E seja corajoso Mãe, não se preocupa Eu confio meu irmão Ele não fará nada de mal Amém Você quer começar a sua própria? Deixa eu ir, mamãe, fai, fai Fai bem, hein? Oh, meu Deus Fai, fai, fai Fai, fai, fai Fai, 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 fai Fai, 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 fai Fai, 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 fai Fai um bom Fai um bom Fai, 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 fai Fai, fai, fai Fai, 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 fai Fai, 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 fai Fai, 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 fai Mora, eu não entendi. Olha o que eu quero, tudo que é legítimo, tudo que é loucura que me dê dinheiro. Não posso ficar assim. Tudo bem, posso ter falta de dinheiro todos dias. Como trabalhar na polícia? Não... Não, 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 não... Eu não quero fazer a polícia. Aqueles que estão vendendo a montagem, eles vão te pagar. Não! Eu não quero fazer a montagem, eles vão me pagar. Eu preciso de dinheiro diário. Aqueles que estão vendendo a montagem, tem uma montagem, tem outra história. Não, não, não... Eu preciso de dinheiro diário. Todos os lugares estão vendendo a casa. Todos os lugares estão fazendo dinheiro. Todos os lugares estão vendendo dinheiro. Todos os lugares estão vendendo dinheiro de 5,000 reais. Eu estou falando de dinheiro de 5,000 reais. Você está seguro? Não tem tanta dinheiro. Eu estou falando de dinheiro. Todos os dias, 5,000 reais. Eu estou falando de dinheiro. Mas isso é isso. As pessoas conhecem muito bem. Quando você graduate, depois de ter 5 anos na universidade, eles vão te ver na rua. Mas não esquece. Não esquece. Quem tem pessoas? Quem quer que eu fale? A vida é uma jornada, meu irmão. Eu não vou vender dinheiro de dinheiro de dinheiro para sempre. É só para a mensagem. Você está entendendo? E além disso, quando eu vou me dar uma mudança em minha vida, as pessoas que estão vendendo dinheiro de dinheiro, eles vão me dar uma mudança. Então esquece. Se você está seguro de que eles fazem 5,000 reais todos os dias, é um bom negócio. Sim. Ok. Eu vou te dar uma mudança. Por favor. Eu vou te ajudar. Por favor. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Meu irmão, eu vou te ajudar. 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 Bom dia, é stressante muito. O que é isso? Mas não é? Não, não é? Pô, não é? Pô, não é? Não, é? Não é? Pô! Pô, não é? Bom, não é? Muito obrigado! Pô, não é? Pô, não é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foi como nos criamos. Nós somos uma grande família feliz até o dia de hoje. Eu acusei aquele dia. Eu acusei o dia que eu conheci o Deus. Vamos lá! Vamos lá! Vão! Primeira guerra. Primeira guerra. Primeira guerra. OCON! Primeira guerra. A CIDADE NO BRASIL Quanto é tudo que você recebe, incluindo os bebês? Uma por todos. Tudo. 9,300. 9,300. Sim, senhor. Ok. Posso comer? Deus te abençoe. Não tem problema. Deus te abençoe mais. Vou pegar isso. Vou pegar isso. Ok, vamos lá. Vou pegar isso agora. Vou pegar isso agora. Vou pegar meu 9,300. Minha mãe me mandou um bom dinheiro. Não vou pegar isso. Vou pegar minha mãe. Vou pegar meu dinheiro. Vou pegar meu dinheiro. Por que não você só pegar esse dinheiro? Eu vou te dar o dinheiro. De meu coração. Minha mãe me mandou um bom dinheiro. Não posso me envolver. Me dá meu dinheiro ou me dá meu 9,300. Vou pegar esse dinheiro e me mandou um bom dinheiro. Hoje é no Natal. Você não quer isso? Não precisa. Me dá meu dinheiro ou meu 9,300. Esse é possível. Ok. 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 para melhor coisas, ao invés da Gala, ao invés da Serra. Há melhores coisas para fazer com o talento. Eu posso sentir a sua moça. Take this card. Go ahead. Call me, anytime. Quando você muda sua mente, eu vou fazer a sua vida melhor. Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Tchau! Amém. 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 Eu não vou trabalhar hoje. Quanto tempo? 10h30. A gente não vai... A gente não vai... A gente não vai... A gente não vai... A gente vai... A gente vai... Tchau, tchau. 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 Quem é isso? É isso que você deu a sua carta ontem à Pimega? Ah, eu entendi. Eu estou prontos para fazer alguma coisa para sua vida. Sim, tchau. Como eu posso te ver? Ok. Eu vou começar. Obrigado, tchau. Eu vou começar. Obrigado, tchau. Tchau. Mãe, eu vou viajar para Nagos amanhã. Amanhã? Sim. A companhia enviou minha CV e me enviou para o intervalo. A entrevista para o próximo ano, eu vou viajar para Nagos amanhã. Oh, isso é boa coisa. Você é sério? Você sabe que a mãe falou que ela trabalhou em trein-se para o fio, que ela trabalhou em trein-se para o tempo. Eu sei que um dia, Deus vai lembrar todos os esforços que ela trabalhou em trein-se na escola. Oh, eu estou muito feliz. 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 Meu nome é Edouzié, Edouzié Feugué, da Mana Tchavéu. Você me disse que os homens precisam fazer isso aqui. Come in. Música 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 Boa sorte. Boa sorte. Estou descoçado. Estou descoçado. Estou... ou qualquer coisa Ok, preferir o rite e o chiquinho com gordura ou com o pano e o yam e vegetal soup ou com frizzes? Não, não, não Não, só... Juíce Only juíce Ok, vou dar para a ver Ação Avenida Construire Ogre Hoje traibou Música 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 Eu achei que ele disse que era tão fracassista O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse negócio é o primeiro que você tem que aprender é a paciência. Você precisa aprender a esperar. Você sabe como um bairro. Você sabe o vultor? Sim. O vultor é um paciente bairro. Você sabe o quê? Você sabe o quê? Você sabe o quê? E assim você pode fazer o quê? Você pode fazer o quê? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por que tipo de negócio estamos falando? Eu não sei se eu posso fazer. Que tipo de negócio você não pode fazer? Eu posso fazer qualquer tipo de negócio. Uma vez que não me solte a minha consciência. Uma vez que seja verdadeiro, eu vou fazer. I have been suffering all my life. No one says you do not hurt your conscience, no one says legit. Young man, you see in this country there is no good business that comes your way legitimate, no good business. For you to be able to make evil in this country, you must sell your conscience to the God of many. Yes, it's either you get evil or have fun life that you will continue to remain as poverty, extreme poverty. So you make a choice. Sorry, sir. I rather, I rather remain poor than do anything that will hurt my conscience. I'm sorry. I'm sorry. You would? Oh, good. Oh, good. Then, simply return back to Opiweka where you hustle and run after moving vehicles by the hope of God and play the piano at Colota. He wanted to be able to play the game. What's wrong? No. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Conscience. I'm sorry. I know you got your conscience. Eh? I guess you're also suffering from what I call the triple S. Psychological Sargomatic Sycophercy Central Of deficiency of Islam tinness. Nafose. For what? Keep your hands clean so you don't get burnt. Hey, wait! Wait! Ok, o cara disse que você deveria antes, o cara disse, você deveria antes. O cara disse que você deveria antes. Meu irmão.. Meu irmão, meu irmão, eu tenho um sólido. O cara disse que não deveria abrir a porta. Ele disse que não deveria abrir a porta. Então, vai para o cara. Eu não me interesse de Sydney. Vamos lá? Ok, eu estou aqui. Você está bem? I'm fine sir. Can I go? I'm an only son. Let me just go sir. I'm an only son. Please let me just go. I'm begging you. Everything. 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 You do. I will shout. This is kidnapping. I will shout. I will shout. Come open this ghetto. Let me go. Come open this ghetto. Come open this ghetto. Come open this ghetto. I will shout. This is kidnapping. You. Come open this gate. Open this gate. Let me live here. I will rush you. I will rush you. Will you keep quiet? Open this gate. I want to go. Go. Anyway. I guess I should give you this or you'll transport back to your nature. I guess I should give it to you. Let me open the gate. Open. Open. Keep your hands crazy. Look. This is too much. Just go. It's okay. Let's go. Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado! Tudo bem! Obrigado para mim! Tudo bem! Everything, everything Everything you do Child, money is good Look at me Spending a night in a hotel Eats good food I still have more than enough To transport myself back to Anja When I was already thinking On how to get money To transport myself back to Anja se ele não me deu esse dinheiro provavelmente eu estaria dormindo em um motor de carro com um estômago e iria pedir para o dinheiro para transportar para o Angelo apenas o mesmo pessoa com um pouco dinheiro em suas mães fez uma diferença fazia a fita fazia a fita que alguém não vai ser 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 A CIDADE NO BRASIL Negos, eu percebi que você estava em escola E eu me perguntar... Você errou? Eu não errou, apenas... Mas o quê? As requerências são muito ridículas Que tipo de requerência a pedir uma empresa que você não pode oferecer? Não são necessidades As condições são apenas... As condições são outras As condições como... As condições como... As condições como... As condições... As condições de pobreza... As condições de pobreza 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 Você está tentando mais ou menos. Tudo que eu tenho para você é mais mais tempo. Mais tempo. Quanto tempo você quer, madame? Quanto tempo? Mesmo se eu te daria de novo para o eterno. Você nunca produz o dinheiro. Então, sign a carta para que a terra de gonação vai me transferir. Sign, sign. Sign, madame. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Eu te disse quando você está collecting dinheiro, não se treinar esses meninos em universidade. Porque eles são as meninos. Eu te ajudo também que eles possam fazer isso. Eu te lembro. Você sabe que ele pôs no barro ou conduz no Okada. Mas você refusou. Você disse que você precisa aprender. Agora, eles já graduaram e foram apenas... Quequeiros. Eles são apenas quequeiros. Quequeiros. Quem é agora, madame? Eu sei, eu sei. Você não sabe nada, madame. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não sabe nada. E o que é? O que é? Ele já graduou ano. Mas você não pagou nada. Você não pagou nada. Você não pagou nada. Eu pegue essa carta para que eu saiba a terra, madame. Please don't take the last away from them. Você sabe que o seu marido foi deixado para eles. Quando você usou esse coletora. Isso aconteceu com você. Isso aconteceu com você, madame? Ei, dozeira. Você não precisa ir para a escola? Eu não posso ir para a escola. Eu disse que eu precisava de dinheiro. Eu não posso ir para a escola sem dinheiro. É tudo bem. E quanto é o dinheiro? R$60,000. R$60,000. R$60,000? Espere para mim, eu vou voltar. Eu só irei, eu vou voltar para a escola. Eu não sei, o filhos é isso. Mãe? Mãe, procésar que reflection da vida? Que ti t fromou a sua mãe? Onde está você, mamãe? Meu filho, há um Deus no céu que assiste a você. Ele tem o Senhor. Deus te agradece. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Você não está feliz? Sim. Muito obrigada, mamãe. Ei! Deixa eu ajudar você a fazer isso. Sign this paper, por favor. Você não pode me ajudar. Mããe, sign this paper, para que eu vá e pegue a minha vida. Depois de gastar meu dinheiro nesses caras, você quer que eu deixe o dinheiro assim? Eu não posso. Não, 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 não. Nós não somos bons 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 bons. Cuidado. Nós não somos bons 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 bons. Então, pagar o dinheiro. Ou eu pegue a terra. Ok. Quanto é que estamos falando? O dinheiro todo é R$850,000. Isso é R$50,000. Vem em 3 minutos para o seu valor. Não é nada. Ei! Ei! Ei, ei! Ei koso. Ei porque você não disse, meu fool Felipe pertenceuこの dinheiro. ! Ei, ei, ei... Se vira o próximo mês, por ter o capital de você, e a no final é que eu não vejo ele se aproveite, E, não, é quem assim, vai mais no meu dinheiro, Arratura se Ocean. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Se eu ver vocês aqui, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Isso é bem, viu? Mãe, por que você me disse que você pagou dinheiro para levar a escola? Por que você usaria nossa única em que os nossos inimigos, como colaboradores, por que você nos deu para isso? Brother Lloyd, você conhece tudo isso. Você nunca tentou me dizer. Eu só quero saber quando o que você tem que fazer. Mãe, por que você usaria nossos inimigos para bora dinheiro? Eu vou te dar uma olhada. 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 Mãe, eu não entendo. Esse cara nos deu. Ele nos deu para zero. Em vez de você apreciar para me trazer alguém, você me perguntou. Eu não entendo. Mãe, você não vai para nenhum lugar até você me dizer onde você vai ficar. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Você não vai para nenhum lugar. Mãe, o que você está aqui? Mãe, o que você está aqui? Esse cara nos deu para zero. Ele nos deu para zero. Você está aqui. Você está aqui. Mãe, o que você está aqui? Não, eu trouxe isso para dar uma olhada de minha família. Eu vou te dar uma olhada de minha família. Eu não entendo por que você está aqui? Ok. Eu não sou o que é? Eu não sou o que é um homem? É isso que você está aqui? Eu não sou o que você está aqui. Eu sou o que você está aqui no seu dinheiro. Não está aqui no seu dinheiro. Você conseguiu 50,000 reais. Antes de ver, isso é um bom negócio. Dozier. Deixa eu falar. Onde está a intenção para dar o 8,000 reais que eu te mandei? De verdade. Mãe, você está aqui no seu nome? Sim. Essa é sua culpa? Você não está me perguntando? Por que você está me dando o dinheiro? Eu estou a preocupado. Você precisa me agradecer e agradecer por me trazer o dinheiro. Me explica então que não se interrompem a mim. É isso aí. Pelo menos, me deixe. Senhor, rapaz, me deixe de falar com você? Mas, não deixe de falar com você. Não deixe de falar com você. Não deixe de falar com você. Deixa eu ver. Não deixe de falar com você. Então, a minha mãe realmente arrumou o dinheiro que ela nos deu à nós quando nós nos escolas. E ela permanece em tempo para nós, intendo que nós precisamos pagarmos depois de sua graduação. Por que ela usou o nosso único heritão? O único heritão que o nosso pai deixou. Por que ela usou isso como coletora? Agora que nós nos graduamos. No work. A vida é complicada. A vida é complicada. A vida é complicada. A vida é complicada. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu disse. Eu te chamava de Sss. Eu te chamava de Sss. Eu sei que é psicólogos. Psicológico, psicólogos. Eu sei que é psicólogos. Eu sei que é isso. Eu sei que é que eu sou. Não, 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 não. O poder do Money. O poder do Money. You see. Now you tell me something. Money has the greatest force on earth. It is the force that moves the mantel. It is a motivative force that can even uproot the unuprootable. You know, imagine the kind of problems that it serves for you. the kind of life they give you no matter how long it lasts you know sometimes you could think, like, a week, two weeks sometimes it lasts forever but the issue is can you compare your life to that time? you are running after vehicles at every week to now that you have touched your first coming thousand O que é isso? O que é isso? Os últimos dias O que é melhor? O que é bom? O que é bom? O que é o dinheiro? O pior coisa que acontece a um homem é o dinheiro. O dinheiro pode fazer um homem como Gaddafiya, o nosso senador, ele é um homem que faz ele e o dinheiro. É só que você morrer de um dinheiro e encontrar o dinheiro, do que viver em pobreza. O pobreza é a maioridade. O que faz um homem que morrer em um homem e não é bom para a vida. Então você está aqui. Meu mente está construindo. Eu tenho me enviado a minha consciência para o dinheiro. Estou pronto. Eu frappeli Não és assim. Eu vou te dar um teste. Para que mais o primeiro teste para fazê-lo! Então você pata o seu�io de errado! Vamos encontrar um teste e aprend хотите para tornar podi-lo seu corpo para os seres humanos nuvens, não ative valendo! Você sabe, em Lyra, não se importa como você faz o dinheiro. Porque não é bom dinheiro que vem do mundo do mundo. Você sabe, em Lyra, não se importa como você faz o dinheiro. Você pode até mesmo celebrar você porque você vai descobrir a diferença entre viver e existir. Você vê, em este mundo, a whole lote de pessoas que simplesmente existem are at the mercy of those que estão vivendo. Então, você está morto, você está simplesmente existindo, você não está vivendo. Você vê, esse homem aqui, Esse homem é a razão de sua pobreza. Esse homem é a razão de sua vida. Você não pode mudar. Esse homem é a razão de sua vida. Você está indo atrás de sua vida. Você está indo atrás de seus carros. Cada dia e cada dia. Just para conseguir um mal. Quem é? Ele é o cérebro. Dentro de sua vida. Então? Aqui. Compris. Aqui. Quando você chute ele, você vai pegar milho de mim, mas eu tenho certeza que ele vai te dizer para você espere sua vida, ele vai te dizer para não matar ele, para que você possa permanecer pobre para o resto da sua vida. Então, a pergunta é... Você vai espere sua vida e lembrar o resto da sua vida? Ou você vai citar ele e pegar seus milhões? Meu filho, por favor, não escutei ele. Não escutei ele. Eles me mataram ontem e me trouxeram. Minha família está esperando por mim. Se você me matou, eles nunca vão ver me de novo. Não escutei ele. 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 Isso é bom. Boa. Deixa eu te ajudar. Boa. Agora, você tem feito. Você tem matado a pobreza. Então, você se tornou um milionário. So, welcome to the club of the AAAs. You've truly proven that you can sell your conscience to the god of money. Let's go. You can never run away. You're going to pay someday. Everything you do comes back to you. Oh, everything you do. Everything, everything you do. Everything, everything, everything you do comes back to you. Everyone comes back to you. United, everything you do is to surprise you. Everything you do is tolocal youko jamais D You here You see here . . . . Nós somos jovens na América do Sul, Europa, o Reino Unido, o Reino Unido, a América do Sul, e vários países na África do Sul. Você é uma coisa? Sim, eu faço. E todos meus jovens são jovens. Tão muito dinheiro. Eu vou. Eu vou. A verdade, o sistema está aqui é... Eu vou. Eu sei por que. Porque, as longas você aluno de Deus, você vai ficar em casa. Mas se você... Se você se torna a ser estúpido... Você vê? O que aconteceu com o homem do seu sangue? O sangue vai alguma forma. Acredite-me. Meu mensagem é clara. Meu pai, o meu pai, não vai começar. Imediatamente. Imediatamente. Eu tira algumas consinuções. Sounece. Seu estado do Sul. O cara, ele deveria trazer mnie o equivalente de 5 milhões de dólares. Mas eu vejo meu mente. Então... Eu vou levar você para a morte. Então você irá lá, ter o dinheiro, ter o consignamento, e quando você voltar, você terá 10 milhões de reais, e você terá 1 milhão, e você terá 1 milhão. Não, é um dinheiro, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Sim, eu gosto. Como eu soube, como eu soube, como eu soube, a dinheiro e também a consignamento? Vamos, fácil, fácil, passo a passo, você tem um monte de tutorial que você tem, eu não quero você divulgar o que eu termo o triplo, que é um psicomático, psicólogico, psicofánico, inuendom, que derrota os homens de sua vida. Não é isso. Honestamente, eu não estou mais feliz com você. Eu não gosto muito do que eu ato. Eu não gosto do que eu ato. Você me disse que você rejeitou o trabalho. Mas você não está na casa. Cada vez que eu te chamo, você diz que você está em Lagos. Você vai voltar e eu não te vejo. Vê, se você não trabalha lá, você tem que pegar suas coisas daqui. Pegar suas coisas daqui e ir para Lagos, então eu não sei que eu não estou acumulando alguém novamente. Não quando suas coisas estão em casa. Você não tem que ser encontrado. Eu não gosto de estar com alguém que eu não posso dar conta de seus passos. Eu não estou mais feliz. Pegar suas coisas, ir para Lagos e ir para Lagos. Você vai falar comigo depois. Você vai explicar o seu jeito depois. Você vai entender sua coisa depois. Eu sou eu preocupado por tudo isso. Então eu te digo a verdade, eu estou bem cansado. Eu sou de Deus. ãs para perguntar. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O que é? O que é? Olha aqui. Aqui está a turma. O que é? O que é? O que é que o alimento está? Ele vai estar aqui. Quando ele chega a este lugar, ele desistiu. Por este lugar, há um nascimento. ele deve tomar esse ponto de fato, não escolhe o chuteo é sempre ele leva pra esse lugar quando ele leva a esse lugar, ele leva a chuteo ele leva a isso aqui ele volta, ele vem, ele volta para cair ele vem de volta para o hotel é você lá? por cima ele chega para o hotel você já fez uma receita você espera você só pretende você vai fazer o que você faz com a pedaço de Groveira paper whatever it is just this guy's like he didn't see him that'll be alright now he's gonna be talking to the receptionist as soon as he's done with the receptionist you know what happens he gets into his room he's gonna give me a call before he gives me the call you are already there while you get in there what do you do you be friendly just be nice now he's gonna give me on the call the moment he gives me on the call then i'll give you instructions then you take the action that's just it's a done deal so you understand baby no matter what you do no matter what you do do you back where before everybody is i got to cook with my friends you know what i hate most all the triple s's i believe is so you you A CIDADE NO BRASIL 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 Falei, chutei meu assalto. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí